Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Luan Freitas. Eu sou o Jair Rodrigo Meirelles. Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixe nos comentários. É isso aí pessoal, contamos com o seu apoio aí, deixa seu like, aí se inscreve no canal, tá bom? Isso nos ajuda muito isso aí e aí faz com que esse vídeo também chegue a outras pessoas também. Beleza pessoal, valeu, bora pro vídeo. Vamos lá. Pessoal, dando segmento ao vídeo de hoje aqui, vamos estar falando da FS80, mas ela vale pro motor FS85, K85, KM85 e o HT85. É, 75, perdão, esse mesmo, valeu, corrija aí velho. Vamos lá pessoal, esse é o equipamento que um cliente trouxe aqui pra gente dar uma olhada. Ele comprou, usou uns 20, 40 minutos só, guardou, ficou um tempo parado. Segundo ele fez o procedimento de secar o equipamento, tudo, né? Nos vídeos anteriores, você não viu o vídeo anterior, pessoal, como fazer uma preventiva nesse tipo de equipamento? Volta lá, assista o vídeo lá, tem umas dicas legais lá, tá bom? Vindo pra cá de volta, a gente vai abrir o carburador. A gente ainda não abriu o carburador. Vamos dar uma olhadinha, ver o que que surpresa tem pra gente. O que que acontece com o carburador que fica a tempo parado. Mas eu levei no Tião, levei no Zezinho, levei no fulano, no ciclano. Já levei em três oficinas, toda vez que limpo, eu deixo a máquina parada, ela fica um berne pra pegar. Não vai. Vamos ver o que acontece? Se vai dar, tem alguma coisa esquisita, de anormal lá dentro. Às vezes você pode abrir e não ter nada, encontrar nada visivelmente. Às vezes a sujeira só tá nos canalzinhos do carburador, tá? Às vezes, já acontece a gente abrir o carburador e tá todo oxidado o carburador, entendeu? Com oxidação. Aí sim, muitas das vezes, é perca na peça, tá bom? Infelizmente. Vamos lá, vamos ver como é que tá. Ative a caixa de ar, né? Os dois parafusinhos da cobertura. Aí, pessoal, detalhe, viu? Eu tô fazendo meio rapidinho, né? Só pra não alongar muito o vídeo, né? Que eu sei que, pra quem já entende do assunto, é desgastante. Às vezes o tato só traz dos macetes, né? Do pulo do gato. Então, eu sei que é complicado. Mas, a gente tem uns vídeos já explicando também como que tira o carburador, faz a troca, tudo certinho. E vai ser montada uma playlist também, tá? Então, fica mais fácil pra você pesquisar aí, tá? Saber como tirar passo a passo. Porque o que é rápido pra mim e pra muitos pode ser meio complicado, tá bom? Até peço desculpa, tá? Então, vamos lá, vamos abrir o carburador. Em primeiro lugar, vamos abrir o carburadorzinho daqui. Deixa eu só pegar a tampinha. Dá uma pausa. Dando um segmento aqui, gente. Desculpa aí, tá, pessoal? Foi só pra pegar isso aqui que fica mais visível. A gente abrir o carburador aqui e jogar todas as pecinhas aqui dentro. Tá bom? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu acho bacana isso aí, cara. Vou falar pra vocês, viu? Eu... Não dá pra ver melhor. Olha lá, pessoal. Tá vendo lá? Ela tem um... Dentro do carburador tem aquele filtro lá. Ele tá todo sujo, todo entupido. Tá vendo? Olha que forma de sujeira. Pessoal, essa sujeira não é de fábrica, não, cara. O carburador não vem com essa sujeira, entendeu? Ele acaba se formando, se criando ali, tá? Devido à composição química que tem na gasolina, com óleo. Inúmeros fatores do álcool, com alumínio, a reação química que sempre tem. Sabe? Cara, é complicadíssima a coisa. Tá bom? Isso que eu falo. Tem que ter onde pega o combustível. Hoje a gente é refém de muita coisa. Bom, vamos aqui no assunto. O que é que nos pertence? Tira o filtrinho. Vamos levar na luz ali. Vamos ver se dá pra ver como é que fica na luz. O Iocum consegue ver? Não, não. Não, não dá pra ver. É, tem muita. Tá pegando a luz, não. Vamos ver a panhada pra baixo. Vamos apanhar aqui. Nossa. Será que tá entupido, pessoal? Será que tá sujo? Tá entupido? Tá. Então, assim, pessoal. Até um detalhe, né? Uma coisa complicada de falar, né? Equipamento, né? Tipo, às vezes eu já vi já muito companheiro passar o perrengue que o cliente quer garantir e tal. Infelizmente isso aí não é um defeito de peça, né? E sim, às vezes, nesse caso, talvez ele não secou direito o equipamento. Porque, ó, não abri em cima ainda, ó. Não abri lá em cima. Aqui, ó. Com gasolina. Ah, mas eu liguei o motor, eu tirei o combustível do tanque, eu liguei o motor até ele acabar que tava dentro. Mas não tirou a gasolina do carburador. Ele gastou o que tava nos canalzinhos, alguma coisa, mas no carburador ficou. O que que eu falo, pessoal? Terminou o uso, pessoal. Tirou aqui, esvaziou, deixou até morrer o carburador, né? Gastar tudo no carburador. O que que eu tenho que fazer aqui? Abrir a tampa do tanque e apertar essa bolinha, ó. Olha, olha, olha a gasolina vessa aí. E apertar a bolinha, a tela, ó. Eliminar todo o combustível. Isso aí tem que ser feito com todos os equipamentos que tem um bom injetor. Olha a cor da gasolina. Rapaz, eu lembrei de xarope agora. Tá vendo? Olha aí. Negócio estranho, né? Não, é que no vídeo eu não senti o cheiro da gasolina velha. Mas... Tá velho o trem, entendeu? Então, quer dizer... Aqui em cima não precisa abrir, que não tem muito segredo, tá, pessoal? É o que eu queria mostrar mais pra você. É isso aqui, tá? Então, pessoal, o intuito desse vídeo aqui é mostrar, né? O que acontece quando o seu equipamento fica muito tempo parado. Pra não ficar aquela dúvida. Mas será que o rapaz limpou o carburador? Não, ele limpou o carburador. O problema é depois que a máquina fica parada, que ela calça aqui, tá? Tá bom, pessoal? É complicado, sabe? A gente hoje é bem refém dessa parte de combustível. A óbvia pra ver mais perto aqui, ó. Não sei se conseguem pra cima mais. Olha lá, pessoal. Tá vendo toda essa sujeirinha, né? Infelizmente não se junta só aqui. Ela vai formar... Nas canalzinhas da agulha também. Tá lá. Isso que é o problema. Por isso que a máquina fica falhando. Não vai, entendeu? Se for só a peneirinha entupida, simples... Arranca ela, limpa ela... Tá feito. Olha lá, ela descascando, ó. Não sei se consegue ver. Que agora ela secou, né? Na peneirinha. Olha aí, ó. Como ela fica mais... Acho que tem que limpar ainda. Não limpou, só bateu por cima. Ela é uma peneirinha, ela é porosa. Tá vendo? Saiu bastante, ó. Tá? Então, pessoal, fica a dica, tá? O certo depois que, né? A gente tem um vídeo que ensinamos a fazer uma limpeza. Depois que fizer a limpeza do carburador, o correto seria trocar o filtro de gasolina também. Tá? Troque ele. Tá? Não deixa... É uma peça absurda de caro. E, pelo menos, você garante que não vai dar nenhum problema, né? De passar a sujeira. Ou ele mesmo soltar a sujeira pro seu carburador. Tá? Pessoal, um vídeo rápido só pra gente mostrar o que acontece no carburador quando fica muito tempo parado. Mesmo sendo nova. Ele pegou, usou 20 minutos a máquina. 40 minutos no máximo. Tá? Você pode ver que a máquina nem sujeira tem de grama. Nada. Então, quem está não trabalhando nada, nada, nada. Na com o equipamento. Simplesmente o equipamento não tinha... Ele nem tentou ligar. Ele já falou, já dá uma olhada aí que... Com certeza não vai querer funcionar, né? E eu vou precisar do equipamento pra tal dia. Então, assim... Ele, segundo ele, ele tirou todo o combustível do tanque. Ligou o equipamento até o motor desligar. Mas, mesmo assim, o contato que ela teve com o combustível, com a gasolina, né? Por mim, não é que ficou só um molhado aqui, né? Não ficou, né? O combustível ficou só um molhado. Já causou esse daqui, né? Então, assim... Agora, imagina largando com gasolina dentro, né? A gente já pega muitos casos aqui. Muitas vezes não salva o carburador. Não tem jeito. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí, tá? Espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas, né? Porque, assim... Já fui cliente, já sei como que é. A gente já teve cliente, assim... De relatar que já levou em um, em dois, em três mecânicos. E o problema persiste. E, às vezes, coitado, não tá em nenhum dos profissionais. Tá? Na reação química que acontece combustível e carburador, tá? Por que a reação química? O alumínio, né? Que é a composição do carburador, né? Mas a química que tem na gasolina. Muitas vezes é o álcool. Outras vezes é outra coisa que tem no meio. Estrada, né? Então, assim... Fica difícil. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Agradeço a todos aí. Fiquem todos com Deus.